Maravilha gente, chegando na segunda parte do Esporte dos Vales, o Corneta apresentando hoje o Futsal Copa dos Vales em Teutônia, confere aí. Bem gente, estou com o meu grande amigo Cascatinha na South Santa Cruz, Copa dos Vales, sucesso né Cascada? Com certeza, queria agradecer a RBS e o Corneta aí por essa grande cobertura aí que é muito importante para a região. Aí eu estou aqui com o Cristiano, que é o vice-presidente da STF e quero dar um recadinho para vocês. Fala aí Cristiano. Parabéns Corneta, parabéns RBS, excelente cobertura da segunda Copa dos Vales de Futsal. Valeu galera, então por hoje a lista aí, Esporte dos Vales, até domingo que vem, tem muito, valeu, tchau, foi. Obrigado.